Música É a sorte ó, é assim que tem que ser, mandando ver aqui mais uma noite em Porto Alegre, mais uma noite aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos aqui em Novo Apoio, mandando ver, nessa passeada que está aqui em peso essa noite, é assim que eu pergunto pra vocês, quem tiver aqui de ouvir o voo e ver o rock'n'roll, que me digam, digam, é assim que tem que ser, É o som da gente pra você, manda eles dão uma rima, soa Música 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 Música